Fala turma! Beleza? Beleza! Pois é, hoje começaram os playoffs da NBA, na verdade não foi hoje, foi ontem que começou. Hoje foi o primeiro jogo do time do Orlando, o Orlando que se classificou para o playoff na oitava posição, ou seja, na última posição de classificação, classificam os oito primeiros, o Orlando terminou em oitavo e pegou hoje no primeiro jogo dos playoffs o primeiro colocado da conferência que é o Bucks, o Milwaukee Bucks, o melhor time. Os jogos estão sendo feitos todos em Orlando, ali no Wild World of Sports na Disney, todo o playoff vai acontecer ali. E hoje começou os playoffs, o Orlando jogando em casa fisicamente, mas o mando era do Milwaukee. Então vamos ver os melhores momentos, porque o Orlando venceu a primeira partida dos líderes da conferência, apenas o primeiro jogo dos playoffs. Está aí a escalação, que dá para vocês conferirem o time do Orlando e o time do Milwaukee Bucks. Vou parar aqui um pouquinho, olha que bancada está vazia, isso aqui que você está vendo são aqueles vitrais, né, aquelas coisas ao vivo que eles colocam de pessoas que estão em casa. Então você pode assistir a sua casa e ter o seu rosto colocado aqui. Muito bem, começo de jogo, o Orlando jogando de azul, o Milwaukee de branco, o primeiro lance aí do Milwaukee, penetração aí no garrafão e bola lá dentro dos dois primeiros pontos do Milwaukee. Mais um ataque aí da equipe do Milwaukee, bola de três e caixa 5x0. O Milwaukee começou bem melhor que o Orlando, começou um placar na frente, a gente sabe, é basquete, né, então isso se tira rapidinho, ó, 5x2. Mais um ataque aí do Milwaukee, ainda no primeiro quarto, bola de três pontos e mais uma bola de três pontos para o Milwaukee, 8x2. Orlando no ataque agora, troca de passas, garrafão, dois pontos para o Orlando. Mais um ataque do Orlando, Vucevic, para trás, três pontos nela, tá lá a caixa, 8x7. Ainda aí no primeiro quarto, né, o Orlando atacando e passa à frente o Orlando, 9x8. Bola do Milwaukee, grande penetração ali, olha, grande jogada, linda jogada ali e dois pontos para o Milwaukee. E o Orlando para cima lá, troca de passes, sozinho ali na linha dos três, caixa. Orlando na frente, 12x10, primeiro quarto. Mais um ataque aí do time do Orlando e caixa aí, o Orlando conseguindo abrir uma vantagem aí no primeiro, no primeiro período, olha lá, ó. Nos últimos três minutos, 12x2 para o Orlando e mais três pontos para o Orlando. 17x10. E olha só, o Orlando conseguindo aí abrir bem, uma boa vantagem no começo do jogo, mais uma bola de três, mais uma bola caixa, 20x10. Primeiro tempo, o Milwaukee tenta uma recuperação, sobra de bola, rebote ofensivo. Linha de três, três pontos do Milwaukee. Muitas oportunidades de três pontos aí para ambos os times. Mais uma bola de três, tá aí. Duas jogadas, você vê, a diferença é que era de dez pontos, cai para quatro. Mais um ataque do Milwaukee, mais uma bola de três e adeus diferença. Cai para 20x19. E aí, nos últimos dois minutos e treze aí, 9x0 para o Milwaukee. Orlando no ataque, consegue fazer uma bolinha aí, 22x19. Orlando chegou até dez pontos de vantagem, mas perdeu em três lances. Mais dois pontos aí para o Orlando, três minutos para acabar o primeiro quarto. E o Alco com a bola, penetração. Boa jogada ali, número 42. E aí, os últimos minutos aí do primeiro quarto. Mais uma penetração, caixa, caixa. 26x21. Mais uma vez, Orlando no ataque. Toquinho, Vucevic é dele. 28x21. O jogo começou, toma lá da cá, bonito jogo, muitos pontos. Mais dois aí para o Milwaukee, 28x23. Um minuto, último minuto do primeiro quarto. Bola, grande penetração ali, grande jogada ali. Ainda podia ter recebido a falta ali. Últimos segundos aí do primeiro período. 30x23, penetração, bola de três. Vucevic é dele de três. 33x23. Volta aí os dez pontos de diferença. Terminou dez pontos na frente o time do Orlando. Este é o segundo quarto. Orlando bem no jogo. Fazendo as penetrações. Olha que belíssima jogada. Ainda tomou a falta ali. 36x23. Cinco minutos, 16x4 para o Orlando. Grande penetração ali do jogador no Milwaukee. 38x25. Milwaukee no ataque, procurando tirar essa diferença aí que o Orlando bola de três. E caixa. 38x28. Dez pontos de novo. Orlando no ataque. Grande jogada, hein? Grande jogada. Lindo, 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 lindo. Dois pontos, 40. Orlando, 28x Milwaukee. Contra-ataque. Bola de três. Mais uma bola de três. A defesa do Orlando. Precisa tomar cuidado. Essas bolas de três estão tomando, hein? Vem o Orlando. Mais uma bola de três. E caixa mais uma vez. Muitas bolas de três no jogo. 45x31. Metade do segundo quarto. Grande jogada do Milwaukee, hein? Rapidinho ali, ó. Saiu rapidinho ali nas costas da defesa. Vucevic. Grande jogada ali. Caiu, chorou e caiu. 47x33. Tá bem controlado o jogo ali o Orlando. Passe de lado. Vucevic de novo. Jogou muito, hein? 51x33. 51x33. O time do Orlando dando uma canseira no Milwaukee. Uma coisa inacreditável. 16 pontos na frente. Quem diria? 3 pontos. Mais uma bola de três para o Milwaukee que cai. 51x38. Mesmo assim, um bom jogo para o time do Orlando, viu? Olha essa penetração. E ainda tomou a falta, hein? Ah, não. Acho que foi falta ofensiva aquilo ali. Orlando no ataca. A diferença já caiu para menos de 10, mas derruba uma de três. 54x43, 11 pontos. Milwaukee, 2 minutos para acabar o primeiro tempo. Segundo período. Penetração. Pegou rebote ofensivo. Mais um rebote ofensivo. Dois rebotes ofensivos ali. Aí, Orlando de três caiu. 57x45. Tá controlando bem o jogo. O primeiro período. O primeiro tempo, né? Os dois primeiros períodos. Olha a bola de três. Mais uma aí, ó. 57x48. 60x48 agora, né? Estamos vendo apenas os melhores momentos. Olha o contra-ataque. Rapidinho. Últimos segundos. Olha o Orlando. Caixa. Linda a bola. Linda a bola. 48x62. Milwaukee atacou. Ah, falha da marcação aí, hein? Falha feia da marcação aí. Aí já é o terceiro período. 10 pontos de diferença. 62x52. Olha o Milwaukee no contra-ataque. Ele não tem o que fazer. Cai para 8 pontos. Diferença sempre ali entre os 10 pontos. Praticamente nos dois primeiros períodos inteiros. A gente já está no terceiro período. Mais dois pontos para o Orlando. E está aí. 64x54. Mantendo uma diferença de 10 pontos aí. Em média. Praticamente o jogo inteiro. Agora caiu essa de 3 aí, ó. Diferença cai para 7. E olha o erro. Erro de ataque. Pega o contra-ataque. Não tem o que fazer. Mais dois pontos para o Milwaukee. Diferença cai. Milwaukee de novo. No ataque. O Orlando deu uma cochilada nesse momento aí. Mais dois pontos. 59x64. Quer dizer, 61x64. 3 pontos de diferença. Está aí o Vucevic aí. Olha isso do lado esquerdo. Mais dois do Orlando. Falta e ponto. 6 pontos a vantagem. Milwaukee no ataque. Penetração. Ponto do Milwaukee. Grande jogada. Ele vai dar falta, hein. Vai dar ponto e falta. 3 pontos apenas a diferença. Olha o Vucevic. Vucevic jogou muito. Pegou o rebote dele. Vucevic de novo. Jogando muito o Vucevic. 69x64. Diferença 5 pontos. Olha o Milwaukee no contra-ataque. Falha de novo da marcação do Orlando. Mais uma falha de marcação ali. Entrou sozinho no garrafão ali o jogador do Milwaukee. Orlando no ataque. Bola de 3. Vucevic é dele. 3 pontos. 72x68. 4 pontos. Caiu bastante. Olha o erro do Milwaukee. Roubou a bola. Contra-ataque Orlando. É a chance. Tomou o toco, hein, rapaz. Tomou o toco. Lindo toco ali. Do jogador do Milwaukee. Não foi falta não. Foi um toco aqui lá. Olha aí. Bola no garrafão. Mais 2 pontos. Diferença 4 pontos. O jogo começou a ficar parelho aí do terceiro período para o final. Mais 2 pontos para o Orlando. 76x70. Olha o Vucevic. Olha o Vucevic. Olha o Vucevic. Jogando muito no jogo hoje. Muito. Mais 2 pontos. Diferença sobe para 8. 5 minutos para acabar o terceiro período. Troca de bola. Que linda ponte aérea. Lindíssima ponte aérea aí. 2 pontos do Milwaukee. Orlando com a bola. Procurando espaço. Vai de 3. Caixa. 81x72. Diferença volta a 9 pontos. Orlando rouba a bola. Milwaukee perde o ataque. Olha o Vucevic. Linda a bola. Foi quase uma ponte aérea. Foi uma mini ponte aérea essa aí. 11 pontos a diferença. 3 minutos para acabar. Milwaukee no ataque. 2 pontos mais 9 a diferença. Orlando com a bola. 83x74. Olha o Fournier. Vucevic. De novo. Sempre ele e Vucevic. 3 pontos. 12 pontos a vantagem. Milwaukee perdendo o ataque. Luta. Ainda consegue pegar a bola. Grande jogada do Milwaukee. Lindíssima. Uma troca de passos ali dentro do garrafão. Finalzinho do terceiro período. Orlando falta neles. Falta. Falta. Foi falta. Foi falta ou não foi falta? Acho que foi falta. Não. Não foi não. Foi toco, hein? Foi falta não. Orlando trocando bola. Bola no meio. 2 pontos. 11 pontos a vantagem. Faltando 1 minuto e 20 para acabar o terceiro período. Voltou a controlar o jogo Orlando ali. Mais 2 pontos. Agora vai para 13. Voltou a ter uma diferença até razoável. Toco do jogador do Orlando, hein? Vai dar falta, meu amigo? Vamos ver se foi falta. Foi toco isso aí, hein? Não sei se foi falta não. Orlando no ataque de novo. Penetração. 2 pontos mais. 92,79. Finalzinho do terceiro período. Termina o terceiro período. Vamos para o último período de jogo. E o Orlando dominando aí. 13 pontos à frente. Joga a bola de 3 pontos e falta. Milwaukee agora vem para o tudo ou nada do último período. 95,83. Grande jogada, hein? Grande jogada. A diferença cai para 10 pontos. Milwaukee agora tudo ou nada para tentar ganhar esse primeiro jogo dos playoffs. Bola de 3. Caixa. 95,88. Ainda com vantagem. Orlando na frente praticamente o jogo inteiro. Às vezes a vantagem um pouco mais alta. Às vezes a vantagem um pouco mais baixa. Mas praticamente dominando o jogo inteiro. Olha a penetração e mais 2 pontos. 99,88. 11 pontos. Milwaukee com a bola. 8 minutos aí. Quase 9 minutos para acabar. 3 pontos. Caixa. 99,91. 8 pontos. Milwaukee de novo. Roubou a bola. Perdeu o ataque. Orlando. Olha aí que grande jogada. E tome 2 pontos. Diminui bem a vantagem. 6 pontos. Aí faltando 7 minutos para acabar o jogo. Orlando no ataque. Olha aí essa falha do Milwaukee. Caixa. Enterrada bonita ali. 8 pontos à vantagem. Já vem o Orlando. Vai de 3. Bonito. De 3 pontos. 104,93. Abre 11. E aí faltando 6 minutos. Já começa a respirar a primeira vitória. Grande passe no meio. 106,93. O Orlando vai vencer no seu primeiro jogo dos playoffs contra o líder da conferência. 2 pontos do Milwaukee. Vai receber a falta ainda. 6 minutos para acabar. Olha o Vucevic. De 3. O Vucevic dominou a partida. Impressionante. 109,95. Mais um ataque aí. Rebote. Ataque. Ponto. Milwaukee. 109,97. 12 pontos. Voltando 4 minutos. Orlando está com o jogo controlado. 3 pontos. Fournier. Está lá. Ataque do Milwaukee. Desespero ali para tentar tirar ponto. Bola de 3. 3 pontos para o Milwaukee. Diferença. 10 pontos. Faltando 3 minutos. Completamente. Dá para manejar aí. Esse resultado. Mais 3 aí. Para dar um banho de água fria no Milwaukee. Outra de 3 aí. Não caiu. Rebote. O Fournier. Pegou de novo. O Milwaukee se entregou nessa hora aí. 117,102. 117,102. Acabou. 118,104. Agora acabou. Um minuto. O Orlando vai vencer o seu primeiro jogo dos playoffs. Isso não significa muita coisa. Porque ainda tem mais 3 ou 4 jogos. Dependendo do que acontecer. Olha essa bola de 3 aí. Um segundo. O jogo acaba. Orlando,122. Milwaukee,110. Deixa eu voltar aqui. Orlando,122. Milwaukee,110. É o primeiro jogo do playoffs. O Milwaukee é super favorito. Não tem nem o que falar. Que o Milwaukee é super favorito. Vai ser difícil passar. Lembrando que nos playoffs do ano passado. O Orlando se classificou em oitavo lugar. Pegou o líder que era o Toronto Raptors. Que depois foi campeão. E ganhou o primeiro jogo do Toronto Raptors em Toronto. E depois perdeu os jogos em casa. E foi eliminado. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. O jogo 2 desse playoff é na quinta-feira. Eu trago informações para vocês. Valeu galera. Já sabe que gostou desse vídeo. Dá um joinha. E se inscreve no canal. Valeu.